Olá, pessoa querida! Tudo bem com você? Então, dando continuidade ao nosso conjunto de biquíni, hoje vamos trabalhar a parte de cima, tá? Da pecinha do biquíni, sutiã, tá bom? Então, vamos à nossa videoaula. Então, continuando agora pra aula dois, que é a parte superior do biquíni, vamos precisar do mesmo fio. Tô trabalhando com fio clé, na cor pêssego, né? Já falei na aula um, ponta dupla também, tô pegando dois fios, ó. Um de dentro e um de fora. Vamos precisar de tesoura, vou continuar trabalhando com a mesma agulha, dois milímetros, agulha de crochê. Vou precisar também de agulha de tapeçaria, marcadores e a fita métrica. Iniciaremos com o bojo aqui, ó. Fazendo primeiro o nosso nó corrediço, aqui, ó. E agora, eu vou fazer, gente, para o tamanho M, sete centímetros e meio de correntinhas, tá? Eu vou deixar na descrição os outros tamanhos também. Então, eu não vou trabalhar com quantidade de correntinhas. Mas, eu vou fazer aqui, ó, sete centímetros e meio. E volto pra falar pra você quantas correntinhas deu só pra você saber, tá? Mas, você tem que trabalhar em centímetros. Finalizei aqui as minhas correntinhas, ó. E com esse fio que eu tô trabalhando, o meu ponto e essa agulha, foram vinte e duas correntinhas. Olha, sete centímetros e meio, tá? Ó. Agora, eu vou fazer, vou segurar aqui, ó, na vigésima segunda correntinha, faço mais duas, dou a laçada na agulha, pulo essa que eu estou segurando, vou pra correntinha anterior. E aqui, eu faço um ponto alto alongado. Nós estávamos fazendo ponto alto alongado também na parte inferior. Prefiro, como eu disse, pra ficar bem fechadinho, pra você ter a opção de colocar forro ou não, tá? Porque fica tão fechadinho que não precisa, tá, gente? Então, agora, eu vou fazer esses pontos altos alongados até chegar ao final da carreira. Aqui, no último pontinho, na última correntinha. Cheguei aqui ao final, ó, fiz os pontos altos alongados por toda essa parte, por toda essa carreira. E aqui, no último pontinho, eu vou fazer mais quatro pontos altos alongados. Aqui, ó, eu tinha feito um, né? Então, ficaremos com cinco pontos altos alongados aqui dentro, ó. Ó, fazendo o terceiro. O terceiro. O quarto. E o quinto. Ó. Fiz os cinco pontos altos alongados. Vou pegar o marcador e vim aqui no terceiro ponto alto alongado que tá aqui dentro. Que aqui, a gente vai fazer o aumento. Sempre. O aumento será feito no meio. Você faz os cinco pontos altos alongados e aí, depois, você vem no terceiro, no aumento do meio desses cinco aqui, ó. Ó, passa dois, marca o terceiro e passa dois de novo, ó. Pronto. Marquei aqui. E agora, eu vou fazer a volta aqui, gente. Só que eu não vou pegar essa laçadinha aqui, ó, e fazer os pontos altos em cima dessa laçadinha que sobrou aqui da correntinha, não. Eu gosto de mais firmeza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou introduzir a agulha, como fizemos na calcinha também. Bem aqui, ó, no meio do ponto aqui, ó. Do ponto alto alongado. Aqui, aí, eu vou fazer outro ponto alto alongado, ó. De novo, eu vou bem... Vou mostrar pra você bem de pertinho, pra você ver. Fica melhor. Tá vendo aqui, ó? Bem no meio, o ponto alto alongado tá aqui. Normalmente, eu colocaria a agulha aqui em cima, mas eu vou bem aqui, ó, no meio aqui embaixo, e faço o ponto em cima, literalmente, do outro ponto, tá? Aqui, ó. Aí, eu vou percorrer fazendo um ponto alto alongado em cada pontinho, e nisso, eu já vou escondendo esse fiozinho aqui também, ó. Eu vou caminhando com ele aqui, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final, veja como ficou. Agora, ó, vou virar o trabalho, faço um ponto baixo em cima desse pontinho onde paramos aqui, ó. Faço um ponto baixo, e agora, vamos fazer uma correntinha, e vamos fazer ponto alto alongado sobre ponto alto alongado, até chegar um pontinho antes, antes do marcador aqui, tá vendo? Tá o marcador aqui, vou fazer até um pontinho antes do marcador, tá? É só ponto sobre ponto, não tem segredo. Cheguei aqui no pontinho antes do marcador. Gente, isso aqui, agora, vamos repetir várias carreiras desse jeitinho, tá? Iniciamos desse jeito aqui, ó, com um ponto baixo, uma correntinha. Fazer ponto alto alongado até onde está o marcador. Aqui, você vai retirar o marcador. E onde estava o marcador, que era o meio, a gente vai fazer o aumento, que são cinco pontos altos alongados juntos, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Aí, eu venho aqui nesse pontinho, no terceiro pontinho, voltando aqui, né? Que é o meio, que aqui terá o próximo aumento na próxima carreira. E agora, eu volto fazendo, continuo fazendo ponto alto alongado sobre ponto alto alongado, até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu vou iniciar mais uma vez com você. Cheguei aqui ao final, ó. Não pode esquecer, gente, de fazer o último ponto aqui, tá? Então, vai ficar todo torto o bojo. O que que eu vou fazer aqui? Eu só vou iniciar novamente com você. Alongo um pouquinho o fio, viro o trabalho, faço um ponto baixo no mesmo pontinho que a gente está. Faço uma correntinha. E agora, eu volto a fazer ponto alto alongado sobre ponto alto alongado, até chegar ao meio do bojo, que é aqui, ó. No aumento. Aí, chegando aqui no pontinho antes do aumento, eu vou parar, vou retirar o aumento. E aqui, vou retirar o marcador, desculpa. E aqui, onde estava o marcador, eu faço cinco pontos altos. Fazendo esses cinco pontos altos, eu marco do meio, que é o terceiro pontinho. E continuo fazendo ponto sobre ponto. E chegando aqui, repito o mesmo processo. Ida e volta, ida e volta. Até chegar a uma certa altura, uma certa largura, que eu vou falar pra você daqui a pouco, tá? Eu vou continuar fazendo o meu aqui. Aí, eu volto pra mostrar pra você onde a gente vai parar e continuarmos o nosso trabalho. Olha só, alcancei aqui a primeira parte do bojo, tá? Esse aqui não é o bojo total ainda. Olha só, no tamanho M, ele tá dando aqui, ó, 12 centímetros, tá? Então, eu vou deixar na descrição a primeira parte do bojo, porque a gente ainda vai fazer mais algumas carreiras pra completar o tamanho que ele vai ficar, tá? Então, quando você ver a primeira parte do bojo, que eu vou deixar na descrição, é essa parte aqui. Em ponto alto alongado, ok? Agora, você viu? Olha só, e eu fiz uma, duas, três, sete carreiras. Aí, agora, ó, vou virar aqui o trabalho, fazer um ponto baixo. Agora, eu faço um pontinho pra dar o tru do ponto alto, e mais um pra dar o espaçamento. Dou a laçada, pulo um de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Vamos fazer isso até chegarmos lá onde está o marcador. Até chegar aqui perto do marcador, até aqui o final, tá bom? Aqui, sim. Cheguei aqui ao final, olha só. Meu caso aqui, ó, ficou faltando, ó. Fiz um no último pontinho antes do marcador, tá? Não tem problema. Se o seu deu em cima do marcador o último ponto, não tem problema. Aí, eu cheguei aqui, onde estava o marcador, eu vou fazer, ó, fiz minha correntinha, eu vou fazer o Vzinho aqui dentro, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ó. Aí, ficou assim. Aí, do mesmo jeito que ficou desse lado, eu vou fazer do outro. Ou seja, se ficou faltando um pontinho aqui vazio entre o último ponto e o V, eu vou ter que fazer também. No meu caso aqui, não ficou nenhum ponto vazio. Então, eu venho aqui, ó, e já faço... Opa, primeiro tem que fazer a correntinha, desculpa. Aqui, ó. Aí, eu faço a correntinha normal e já venho aqui e faço o ponto alto. Agora, é só seguir fazendo, normalmente, ó, ponto alto sobre esses pontos altos alongados, separado por uma correntinha e a gente pula um pontinho alto alongado da base. E vamos continuar fazendo isso até chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final, ó, alongo um pouco o fio, viro o trabalho e vou fazer aqui, ó, em cima desse ponto alto, do último ponto alto aqui, ó. Do mesmo jeito, um ponto baixo, uma correntinha pra dar a altura do ponto e mais uma pra separar. E agora, eu vou voltar fazendo, ó, o mesmo ponto grade sobre mais uma carreira do ponto grade, tá? Ou seja, é ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha cada um. Até chegar aqui, ó, nesse aqui do Vzinho, no primeiro do Vzinho, tá? Olha só, cheguei aqui, ó, no primeiro pontinho alto do V, que eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e dentro do V, vou fazer outro V, ó. Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Uma correntinha e volto fazendo, ó, ponto alto sobre cada ponto alto, separados por uma correntinha até o final. Aqui. Cheguei aqui ao final e olha só, vou virar o trabalho novamente. Primeiramente, fazer um ponto baixo sobre o ponto alto e aqui dentro dessa primeiro intervalo aqui de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E dentro de cada intervalo, eu vou fazer dois pontos baixos. Ó, no início e no final, que a gente vai fazer em cima do ponto alto, tá? Pronto, cheguei aqui no final, ó, fizemos a carreirinha de ponto baixo. Olha como é que vai ficando bonito já, tá? Agora, vou virar o trabalho novamente. Aqui, fazer um ponto baixo no primeiro pontinho. Faço uma, duas correntinhas, no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo uma, duas, no terceiro pontinho, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo um, dois pontinhos, no terceiro, faço um ponto baixo. Ó, vou continuar fazendo esse pontinho até chegar aqui, bem próximo ao meio aqui do bojo, tá? Ao topo. Olha só, cheguei aqui, ó, pulando, falta aqui, ó, pulando um, vou pular somente um aqui, pra eu ficar bem no meio aqui. Tem dois pontinhos aqui, bem no topo, tá vendo? Aí, vou pegar um deles, tá? Ó, vou pular somente um. Pode acontecer isso com você também, tá bom? Não tem problema. Pulo só um, ante um, faça o ponto baixo aqui. E agora, vamos fazer um cordão de correntinhas, de aproximadamente uns quarenta centímetros, tá? Aí, é importante depois você contar a quantidade de correntinhas, pra você fazer igual do outro lado também. Olha só, cheguei aqui ao final, o meu deu, ó, aproximadamente quarenta centímetros aqui, ó. O meu deu trinta e oito centímetros, eu fiz cem, cem correntinhas, tá? Tá ótimo. Agora, gente, ó, o jeito que eu parei aqui, ó, eu vou segurar essa daqui, onde eu parei. Vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto na que eu tava segurando, e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pulo dois de base, vou na terceira e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, vou na terceira e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo isso até chegar lá no finalzinho aqui da alça, tá bom? Cheguei aqui ao final, ó, o meu, coincidente, coincidentemente, deu bem no último mesmo. Se o seu não der no último, pode fazer mais um pontinho baixo, tá? Pra chegar aqui no último, ok? Aí, eu venho aqui, ó, tá vendo? No primeiro, a gente fez, a gente subiu aqui com esse ponto alto, baixo. Agora, a gente vem no próximo, que é o outro do meio aqui, ó, e faço um ponto baixo. E aí, eu volto a fazer o mesmo pontinho que eu tava fazendo, ó, mesmo jeito, ó. Duas correntinhas, o ponto alto no mesmo lugar, pulo um, dois de base, vou no terceiro e faço ponto baixo. E continuo fazendo até chegar ao final da carreira. Finalizei aqui, já cortei o fio, ó, deu certinho, olha como ficou bacana. Agora, gente, eu vou só fazer uma correntinha aqui, pra não perder, tá? Ó, ficou assim, ó. Aqui, ó, ficou exatamente da medida que eu queria. O tamanho, a largura, a largura correta, para o tamanho M, é de 15 a 16 centímetros. Ficou com 16 centímetros, tá? Certinho? É só você seguir as medidas que eu deixei aqui na descrição, que vai dar super certo, tá? Agora, vamos fazer a outra parte do mesmo jeitinho que fizemos essa, tá? Do mesmo jeitinho, não é mudar em nada, tá? E na segunda parte, você não corta o fio, deixa o fiozinho aqui, ok? Finalizei aqui a segunda parte, ó, igualzinha a primeira parte, tá? Agora, eu vou fazer, ó, não cortei o fio da segunda parte. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas com aproximadamente 40 centímetros para a amarração, tá? Do jeito que eu parei aqui, agora é só fazer as correntinhas, ó. Aí, você conta as correntinhas, porque a gente vai ter trabalhado a mesma quantidade do outro lado, tá? Finalizei aqui, deu 100 correntinhas, ficou com 38 centímetros. Essa medida aqui, você pode fazer maior. Eu vou deixar na descrição a medida base, mas você pode fazer maior também. Isso aqui é pra fazer amarração atrás, nas costas, tá bom? Agora, aqui, ó, do jeito que eu parei, fiz 100 correntinhas, né? Eu vou fazer mais uma pra ela dar o finalzinho aqui, pra eu puxar. Vou cortar o fio, e essa última que eu fiz é pra isso aqui, ó, só pra ela ajustar aqui, ó. Pronto, ela sumiu, viu? Pronto. Agora, eu vou prender aqui, ó, eu tenho que observar isso aqui, gente. Esse aqui, ó, tá vendo? É o lado direito da peça, ó, o avesso, o direito. Então, fica assim, pra esse lado. Essa outra aqui, ó, o lado direito e o avesso. Então, eu vou ter que fazer a outra alça desse lado, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu vou prender a alcinha aqui, ó. Bem no, a linha aqui, a agulha, bem no ponto baixo aqui, ó. Vou fazer a laçadinha inicial aqui, que eu não fiz, mas eu faço com a agulha mesmo aqui, gente. Olha como é que eu faço. Às vezes, eu faço isso aqui, ó. Eu introduzo a agulha e faço a laçadinha inicial aqui, ó, pra eu não me perder, tá? Pronto. Pronto. Agora, eu vou fazer as minhas cem correntinhas desse lado também, tá? Ó, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui as cem correntinhas desse outro lado, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma correntinha a mais pra dar a altura do ponto. E agora, eu vou ajustar aqui certinho, ó, pra eu voltar aqui, ó. Voltar pra parte de baixo, assim, eu vou fazer assim. Fazendo pontos baixos, tá? Ó, fiz a correntinha já. Agora, deixa eu ver aqui certinho, pra não ficar torcida. Eu não gosto que fique torcida assim. Aí, ó, já fiz a correntinha pra dar altura, né? Então, eu venho aqui na segunda correntinha, a partir da segunda, e faço ponto baixo. Na outra, ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo até chegar no final da carreirinha de correntinhas, tá? Olha só. Fiz aqui ponto baixo por todas as correntinhas. Cheguei aqui no final, na última correntinha. Aí, eu já venho aqui, ó. Tá vendo? Naquela carreirinha de ponto baixo que a gente fez aqui primeiro, eu já vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Na carreirinha. Aí, agora aqui, ó. Eu venho bem no meio do ponto alto aqui, tá vendo? Primeiro aqui, ó. Venho no meio, faço um ponto baixo. Venho na base desse pontinho, faço um ponto baixo. No meio do ponto alto aqui, ó. Eu faço outro ponto baixo. Na base. Aqui, ó. Bem no meio do pontinho aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui tá meio difícil, que eu fiz bem apertadinho. Aqui. Ó. Ponto baixo. Na base, ponto baixo. Então, vamos fazer isso, ó. No meio do ponto alto, um ponto baixo. E na base, um ponto baixo. A base, gente, que eu falo é aqui, ó. Onde um ponto alto encontra com o outro. Bem no meio. A carreirinha aqui. Bem no meio da carreirinha, tá? Aí, eu venho aqui, ó. No meio do ponto alto. E na base. Até chegar no final do bojo, eu vou fazer isso, tá? Cheguei aqui ao final, ó. Fiz os pontos baixos aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Apenas duas correntinhas, tá? É... Se você quiser o bojo um pouquinho mais separado, você pode fazer até cinco correntinhas, tá? Eu gosto de fazer duas, só. Aí, gente, olha só. Tá vendo que o bojo tá do lado avesso, ó. Esse é o lado direito, tá vendo? Esse é o lado avesso. Então, a gente vai colocar esse outro também aqui, ó. Avesso. Pra começar a fazer igualzinho. A gente fez desse lado aqui, ó. Vamos ter que fazer desse outro lado. Agora, aqui, eu fiz as duas correntinhas. Já vou prender aqui, ó. No primeiro pontinho aqui, fazer um ponto baixo. Aqui na carreirinha de pontos baixos, faço ponto baixo. Aí, eu venho aqui no meio do pontinho, já faço ponto baixo. Na base do pontinho, faço ponto baixo. Aquilo, tudo que a gente fez no primeiro bojo, a gente vai fazer desse outro no segundo aqui também, tá? Inclusive, quando finalizar aqui as correntinhas, quando finalizar aqui as correntinhas, os pontos baixos aqui na base do bojo, vamos fazer os pontos baixos nas correntinhas também, ok? Finalizei aqui, ó. Fiz ponto baixo em toda essa base aqui do biquíni, dos bojos, aqui nas alcinhas também. E agora, gente, aqui, ó, vou alongar o fio, virar o trabalho, e vou fazer carreira de ponto baixo sobre esses pontos baixos, tá? Aqui, ó, ó. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu não vou fazer aumento, não vou fazer diminuição, fazer nada. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Passando aqui por baixo tudo. Aqui, onde está as correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha, e depois chegar aqui no final. Eu vou fazer algumas carreiras de ponto baixo. Não decidi ainda quantas eu vou fazer. Eu vou fazer, e volto pra mostrar pra você como ficou, mostrar a quantidade de carreira que eu fiz também, tá? Olha só, finalizei, eu fiz aqui, ó, quatro carreirinhas de pontos baixos, tá? Contando desde o início aqui, ó, são quatro. Aqui no meio ficou somente três, porque na carreirinha de ponto baixo a gente fez a correntinha aqui, lembra? Mas são quatro carreirinhas ao todo, tá? Agora, gente, algumas pessoas me dizem que eu sou a louca dos pontos baixíssimos. Sou, sou mesmo, tá? Porque, olha só, esse material aqui, ó, tô trabalhando com fio de algodão. Com o tempo, isso aqui, ó, vai ceder, tá? E eu não gosto, gente, eu prefiro assim, que a gente use por mais tempo, crochê. Não é barato, né, gente? Não é barato o crochê, não é uma peça, é uma peça que pode durar muito tempo. Então, o que que eu faço? Quando eu faço esse tipo de trabalho assim, de biquíni, desse jeito, cropped, tudo, Eu gosto de fazer o seguinte, ó, parei aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó, até a meio dessa carreira aqui, ó, mais um. Aqui, ó, caminhei três pontos baixíssimos. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essas laçadinhas aqui, atravessada, nessas laçadinhas aqui, ó, ó. Aí, eu vou percorrer tudo isso aqui em ponto baixíssimo nessa carreira aqui, ó. Ó, vou vir começar aqui, passar por aqui. Aqui no bojo, ó, eu vou pegar, tá vindo aqui, essa carreira, vai encontrar aqui, eu vou passar aqui ponto baixíssimo. Não aperto muito, não, tá? É tamanho do ponto mesmo, só pra não ceder. Vou passar por tudo isso aqui, até chegar ao final aqui da alça do outro lado, tá? Ó, só isso, gente, ó. É ponto baixíssimo sem apertar. Aí, vai dar uma firmeza na peça, que vocês não fazem ideia o quanto que fica bacana. Isso é dica extra, tá? Ó. Então, vamos continuar aqui. E fica muito bonito, eu acho muito bonito. Finalizei aqui, ó, até cortei o fio já, já finalizei. Aí, eu fiz o último pontinho aqui, eu vou puxar a laçadinha, ó. Fiz carreira todinha de ponto baixíssimo. Olha a firmeza que dá, você não faz ideia como fica bacana isso. Aí, aqui, ó, do jeito que eu parei aqui, eu vou pegar o fio, vou colocar o fio na agulha de tapeçaria, pra eu poder esconder ele ali junto com os outros pontos, tá? É, gente, não é... Repara o barulho, não, porque tá chovendo, mas eu preciso gravar pra vocês, tá? Aqui, ó, aí eu venho, do jeito que eu parei aqui, ó, o que eu fizer aqui, gente, eu vou fazer nesse outro fio, nos outros fios que estão aí também, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, vou ver aqui qual é o lado avesso da peça, aqui, esse é o lado avesso. E aqui, eu vou caminhar aqui dentro, ó, entre os pontos aqui, ó, vou caminhar, caminhar. Aqui, ó, assim. Mais um pouco. Até a certa altura que você quiser, tá? Eu vou caminhar só mais um pouquinho, e já posso cortar o fio. Depois de cortar o fio, esse fio aqui, eu vou fazer o mesmo que essas outras pontinhas, então, aqui, ó, caminho com elas entre os pontos do lado avesso, faço alguns nozinhos, tá? E pronto. Eu vou finalizar e já venho. Escondi todos os fios, olha só, a peça tá finalizada, gente, olha. Que lindo! E detalhe, gente, olha, não precisa de forro. Se você quiser fazer o forro, é só você colocar o forro mesmo assim, você coloca, assim, a peça, tá vendo, ó? Desse jeito, emborcadinha, assim, e vem com o forro aqui por cima e marca. Marca, depois corta, né? Mas você vai ter que cortar da mãe desse daqui, ó, até essa carreira de ponto alto alongado, tá? Que não coloca aqui, não. Essa parte fica amostra mesmo, tá? Na ponto grade, fica amostra. Aí, você costura do jeito que eu mostrei, costurando na primeira parte, na parte da calcinha, tá? Olha só o detalhe do ponto baixíssimo aqui, olha só, gente, fica muito lindo. Eu espero que você tenha gostado, que faça bastante, que prospere, que sua vida seja uma benção, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, que Deus te abençoe tremendamente. E até a próxima videoaula!